E o Hulk da Amazônia vai jogar de uniforme novo contra o Santos na partida da semifinal do Brasileiro em São Paulo, sábado que vem. Um verdadeiro desfile. O novo uniforme conta também com casacos e traje de passeio. Além disso, traz a frase Amazonas, viva essa experiência estampada na frente da camisa oficial. Nós estamos fazendo uma parceria com esse time para que nós possamos projetar a imagem do Amazonas agregado à luz, ao brilho que essas meninas já levam para o futebol brasileiro. Para o diretor de futebol do Iranduba, a parceria com o Estado fortalece ainda mais a equipe para a disputa contra o Santos por uma vaga na final do Brasileiro Feminino. Eu acho que esse uniforme novo, que vem com reconhecimento da Amazonas Tour, do governo do Estado do Amazonas, ele dá uma motivação maior ainda para as meninas. O Santos venceu o último jogo aqui na Arena da Amazônia por 2x1. Agora, para se classificar para as finais, o Iranduba precisa vencer o jogo de volta por, no mínimo, dois gols de diferença. A gente sabe da nossa responsabilidade, né? A gente acredita sim na vitória, a gente acredita sim na nossa classificação e a gente está indo com um pensamento positivo. A gente fez tudo aquilo que a gente poderia ter feito nos treinamentos, então a gente está indo preparada para trazer essa classificação, se Deus quiser. A partida entre Iranduba e Santos é no sábado na Vila Belmiro, às 8 da noite, horário de Manaus. As crianças estão em período de férias escolares e por esse motivo passam mais tempo em casa, né? E é quando ocorrem mais acidentes, acidentes domésticos. Os registros são principalmente no período de férias. Um simples descuido e olha o Arthur de apenas 2 anos e meio de idade bem próximo ao ventilador que está ligado. As extremidades da mesinha de vidro da sala foram todas protegidas com fitas para evitar que ele batesse a cabeça. Próximo ao fogão, a mãe cozinhava com a criança no colo, o que pode ser muito perigoso. E bastou um outro descuido para o Arthur subir na cadeira rapidamente e ficar em pé bem próximo à janela. Ele sobe, ele quer subir, ele quer subir muito na cama, ele pula muito na cama. A gente tem medo dele cair, tem que ficar de olho. Os cuidados são muitos aqui. São, olhar se ele está com alguma coisa, deixar ele só, tudo a hora. Não dá para tirar o olho? Não, não tem como. E nem deixa a gente esquecer. Com criança em casa, os cuidados devem ser redobrados, porque os perigos estão por toda parte. Brinquedos muito pequenos que soltam peças menores estão entre os maiores perigos para as crianças. É que elas podem engolir essas peças e um acidente como esse pode levar à morte. Este tenente do Corpo de Bombeiros diz que são comuns os registros de mortes de crianças por sufocamento e principalmente por brincarem com fósforos ou isqueiros dentro de casa. Acabaram colocando fogo em sofás, em camas e nos casos em que não existiam adultos próximos, infelizmente essas crianças vieram ao óbito. Teve situações, até que eu me lembro de uma ocorrência de terido, em que a criança se escondeu no móvel embaixo e que quando nós encontramos, fizemos o combate de um incêndio, nós encontramos ela lá, agachada embaixo do móvel. Em todo o país, mais de 50% dos registros de acidentes com crianças são provocados por quedas, cortes, queimaduras e intoxicações também são comuns. Além disso, são muitos os casos de mortes de crianças por afogamentos até mesmo em baldes. Isso mesmo, por curiosidade, algumas acabam virando de cabeça para baixo nos baldes cheios de água e ficam presas lá dentro. Na casa de Larissa, de 5 anos de idade, o problema é o armazenamento dos produtos de limpeza. Eles ficam na parte baixa do armário e a menina tem fácil acesso. As facas também geram perigo. É que Larissa também consegue alcançar a altura da gaveta onde elas são guardadas. Mas a mãe garante, sempre chamou a atenção da filha para evitar acidentes dentro de casa. A Larissa, desde pequena, sempre teve os cuidados do pai e a mãe próximo e sempre ensinando o que pode, o que não pode. A faca corta, vai machucar. A cama nunca desceu só, sempre nós estávamos próximo dela. E quando pergunto se a Nívia vai mudar os produtos perigosos de lugar no armário, ela garante que sim. Vai mudar sim, porque até então, como nunca mexeu, pode ser que um dia, curiosidade venha, chegue a mexer. Mas a gente vai trocar assim de lugar. A Larissa é super comportada e já tem noção do que é perigoso. A menina diz que sempre obedece às ordens dos pais para evitar problemas mais graves. A mamãe não deixa eu ficar perto de fogão quando ela está fazendo comida, essas coisas que... Quando ela está fazendo merenda para mim, eu não chego perto, por causa que ela não deixa. E por que ela não deixa? Por causa que eu fico sempre perto. E pode se queimar? Pode. E é assim, com a educação de dentro de casa e os cuidados que devem ser tomados pela família, que acidentes entre as crianças podem ser evitados. O Jornal em Tempo fica por aqui, a gente volta amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho